Fala aí galera, estou trazendo aqui mais um Options Fire de atualizações de transferências para o profissional patch versão 5.3 para o patch 2016 aí, beleza? Antes de mais nada aí pessoal, gostaria de pedir aí o like de vocês aí, deixe o like aí para estar ajudando o canal, beleza? Esse é o Options Fire pessoal, ele está atualizado até o dia 11 do mês 7, foi eu mesmo quem criei Estarei criando aí também para o patch 2018, beleza? Só aguardar aí que estarei trazendo Se você está com a versão 5.3 do profissional patch versão 2016, já baixe esse arquivo aqui na descrição e siga aqui a instalação Ele vai vir aqui pessoal, zipado em uma parte, vou estar extraindo, surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela Vou estar copiando o arquivo edit, copiar Vou estar vindo aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2016, pasta Save Vou estar colando aqui dentro, substituar o arquivo Beleza pessoal, o processo de instalação aí foi finalizado, então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Beleza pessoal, se inscreva no canal Se inscreva no canal para estar no canal, se inscreva no canal Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.